Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Felipe Manuel Collector E no vídeo de hoje eu estou aqui junto com a minha filha Belinha Fala, meu amigo, do Brasil E a gente vai mostrar para vocês os recebidos dessa semana aqui Recebemos uma caixa recheada de produtos aqui, de figuras antigas E a gente vai mostrar para vocês agora, nesse vídeo curtinho aqui Sem muitos detalhes, mas um pouquinho de cada pícola que a gente recebeu, né Bela? Sim, mas deixa seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal É isso aí galera, então vamos agora acompanhar junto com a gente aqui Um pouquinho das imagens de cada item que a gente recebeu Bora lá? Sim! Bora lá! É isso aí galera, começando então aqui Mostrar para vocês os itens que nós recebemos aqui essa semana Itens que vão direto aqui para a nossa coleção, né Zabella? Sim! Vamos começar aqui então com o gorila aqui, o macaco Murphy Chegou Murphy, sorte sua! Murphy, o conquistador de corações, só podia ser da estrela Quem aí se lembra desse macaquinho aqui? Essa versão que a gente conseguiu, ela não está fazendo barulho Ele apertava aqui a barriguinha dele, ele fazia um barulhinho e abria a boca, né? Essa versão que a gente conseguiu aqui trazer para a coleção, ela não está fazendo esse barulhinho Esse macaquinho aqui, ele é da estrela E o ano dele é de 1987, pessoal Olha que legal aqui, o brinquinho em formato de banana Olha só que legal o gostinho dele aqui, ó Muito legal, né? Uma figura de 1987, pessoal Bem conservado pelo ano dele, né? Essa aqui então é a primeira figura aqui A gente está mostrando para vocês, que a gente recebeu aqui para a nossa coleção Vai ficar aqui no nosso cenário E a segunda figura, pessoal É essa figura aqui do Popeye O Popeye saiu da telinha O nosso herói é demais Virou o boneco do Kit Rabibs E a história é você quem faz Agora o Kit Rabibs Popeye Vem com o boneco do Popeye E dá o nível do Brutus Para o seu filho se divertir e soltar a imaginação Kit Rabibs Popeye É pura diversão Rabibs, você feliz É uma figura em vinil Aproximadamente 12 centímetros de altura E é uma figura também da estrela Essa figura do Popeye aqui, muito legal Vou mostrar para vocês aqui mais de perto Também bem conservada A pintura está muito boa dessa figura Marinheiro Popeye Quem não assistiu os desenhos animados, né? Popeye, Olivia, Brutus Toda a turma Essa aqui então é a segunda figura Que a gente trouxe aqui para a coleção E galera, por aqui a gente gosta muito de Tokusatsu E a terceira figura aqui é um Tokusatsu É do Flashman Essa aqui é o Red Flash Uma figura bem bacana, bem antiga também Eu não sei precisar agora o ano dela Mas é o Red Flash É de uma empresa chamada Apolo Olha que legal, pessoal A pintura está bem bonita, bem conservada Ele está sem a viseira aqui De uma viseira aqui que subia e baixava Mas é uma figura bem bacana Está muito bonito, pessoal Olha só que legal como que eram os brinquedos antigamente Hoje tudo articulado Com vários acessórios Pode ver que ele é um boneco bem esquisitão Não tem muita articulação Só que nas pernas e nos braços A cabeça nem gira Até para ficar de pé é difícil Ele não fica de pé direitinho Mas é uma figura bem bacana do Red Flash Essa aqui é a terceira figura, não é, Bela? Sim E, pessoal, chegou então aqui a nossa última figura A quarta figura que a gente recebeu E é o Teddy Ruxpin Oi Oi Qual é a minha história? Hoje quem vai contar uma história para vocês É o Teddy Ruxpin O quê? É o Teddy Ruxpin O urso que fala de verdade Oi Meu nome é Teddy Ruxpin Podemos ser amigos? Eu adoro falar com gente Chegou o Teddy Ruxpin O urso que conta histórias E ele já vem com livro e cassete Teddy Ruxpin, da Tectoy Esse ursinho aqui foi muito cobiçado por várias crianças E é muito legal ele mesmo, pessoal Essa versão aqui, ela não está funcionando corretamente Eu vou tentar encontrar um hospital de brinquedos Um hospital de boneco, de bonecas Para ver se a gente consegue fazer uma restauração E corrigir o probleminha dele Ele está com um probleminha na hora do áudio Quando toca a fitinha Ele fica tocando, mas sem muita força no áudio E se você sabe, em algum hospital de brinquedos, coloque aí nos comentários É isso aí, galera Então, a versão funcionando corretamente Ele toca uma música, conta uma historinha com a fita E aí ele movimenta a boca, movimenta os olhos Mas uma figura bem legal também Bem nostálgica para nós E para quem não sabe também, tem para vender um amiguinho dele que é uma centopeia É, tem um amiguinho dele que é uma centopeia também É bem difícil de encontrar quando se encontra com um valor bem alto Vou mostrar aqui para vocês mais de perto Aqui o rostinho do Teddy Ruspin Olha que legal Aqui na parte de trás Tem um compartimento, né? Onde vai a fita Existem alguns modelos que é uma fita cassete É diferente aqui a parte de trás Esse aqui é uma das versões que foi vendida pela Tectoy É um brinquedo da empresa Tectoy Vou até mostrar para vocês aqui a fita E tem uma versão que tem um negocinho que você passa o dedo aqui e fala Aqui a fitinha dele, né, vela? É Aqui encaixa e aqui tem um botão que aperta para ele cantar Mas não está funcionando muito bem, né? O mecanismo tenta encontrar aqui a engrenagem para que funcione, né? Os olhos e a boca, mas não está funcionando Mas para a nossa decoração aqui e para quem a gente queria Está de ótimo tamanho E se a gente conseguir fazer ele voltar a funcionar corretamente Melhor ainda, né, Zadanda? Sim É isso aí, galera Esse aqui foi, então, o quarto item que a gente recebeu aqui para a nossa coleção Então, galera, esses aqui foram os quatro itens que a gente recebeu aqui para a nossa coleção Isabela, fala para nós aqui qual o seu preferido? Eu acho que foi o macaquinho O Murphy? É, que eu achei ele bastante fofo Isabela gostou do Murphy E para você, pai Qual que você achou desse aqui mais legal? Eu acho que eu gostei mais do Ted Russo E vocês, galera de casa? Coloca aqui nos comentários É isso aí Coloca aqui nos comentários Qual desses quatro que você gostou mais Ou que foi mais nostálgico e te trouxe uma lembrança mais gostosa É isso aí E galera, esse foi o vídeo de hoje Foi para mostrar, então, essas figuras que a gente trouxe aqui para a coleção Conforme nós recebemos mais figuras aqui para a nossa coleção, para o cenário A gente volta aqui, grava novamente e mostra para vocês Para a gente compartilhar um pouquinho mais sobre essas figuras Caso vocês queiram um vídeo com mais detalhes de algum desses itens Coloca nos comentários que a gente vai parar, com certeza E vai gravar um vídeo específico de cada um Conforme o interesse da galera aí Legal, pessoal? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado Quem gostou, deixe aquele super like Que ajuda muito o canal Compartilhe o vídeo com os amigos E é isso aí Esperamos vocês no próximo vídeo, né Isabela? Sim! Então, tchau! Tchau, 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 tchau!